Ah! Ei, Sonic! Ah! Ô, ô, ô! Cuidado, Batman! Atravessando a rua, quase que te bateram, seu maluco! Eu sou o Batman! Olha só, Sonic, eu preciso da sua ajuda para solucionar um problema na cidade! Ih! Ai, que nojo, Batman! Não faz isso aqui perto, não, seu maluco! Não, não, não! Calme, Sonic! Não fui eu! É exatamente por isso que eu vou precisar da sua ajuda para fazer essa missão! Hã? Tem um ser malicioso! Pera aí! Por que ele fez esse barulho? Deixa eu explicar, vagabundo! Tem um ser malicioso, cagando por toda a cidade e transformando tudo em uma pura bosta! Como se fosse um esgoto que sai da Baía de Guanabara! Que nojo, senhor Batman! E por que você quer a minha ajuda para isso? Eu preciso da ajuda de super-heróis super-poderosos, como você e seu amigo Homem-Aranha! Ah, é verdade! Para derrotarem os vilões que estão causando esses problemas de cocô! Ah, é verdade! Eu estou até cuidando aqui do Aranha Móvel enquanto ele foi ali comprar um lanche para a gente! Ai! Mas foi numa empata! Ah, seu nojento! O aviso está dado, Sonic! Essa é sua missão como super-herói da cidade! Espero que você faça o que eu mandei! Se não, eu vou chamar a Liga da Justiça para matar você e o Homem-Aranha! E todo mundo que não deixar like nos vídeos! Tchau, Sonic! Olha que loucura que aconteceu aqui no mundo do GTA V! O Batman do nada surgiu e propôs uma missão para o nosso amigo Sonic! Ele está dizendo que tem uma pessoa que está fazendo cocô por toda a cidade aqui no GTA! E ele quer a ajuda do Sonic e do Homem-Aranha para solucionar esse mistério e destruir, seja lá quem for, que está fazendo essa baboseira aqui na cidade! Então, mano, eu acho que esse vídeo vai ser super engraçado, super nojento e super legal ao mesmo tempo! Então, se você gosta desse estilo de vídeo, assim, de zoeira, já vai deixando o seu joinha aí embaixo! Se inscreve no canal Big Games porque tem três vídeos todos os dias! Vídeos super legais, com histórias emocionantes, engraçadas e divertidas para todos vocês acompanharem aqui! Beleza? Então, agora, vamos ver o que o Homem-Aranha vai falar sobre isso, o que o Sonic vai explicar para ele e quem será que está fazendo esse cocô pela cidade, hein, galera! Vocês têm alguma sugestão? Não se esquece de comentar um emojizinho de cocô aqui embaixo para eu deixar o amém no seu comentário, hein! Agora, vamos ver o que está rolando aqui! Ai, ai, estou chegando aqui para o nosso McLunch! Ai, ai! Você trouxe o nosso McLunch? Trouxe o nosso McLunch feliz, Sonic! Aqui na manhã do meu! Estou morrendo de fome, cara! Então, a gente pode comer isso e eu tenho que contar uma coisa para você! Pessoas, adeus! Eu estava precisando tanto de uma folga, Sonic, comendo um hamburguinho, sem trabalhar, sem salvar a vida de ninguém, de boa! Ai, ai! Meu Deus do céu! Eu acho que eu vou acabar com a sua paz! O quê, Sonic? Você nem ousa fazer isso, que eu tenho um bastão tempo aqui! Meu Deus do céu! Ai, a gente mudou bastante, né, Homem-Aranha? Então, eu acabei de receber uma missão! O Batman veio até aqui, cara! O Batman? Mas ele é de outro multiverso! Olha, os nossos vídeos estão começando a ficar muito bagunçados, Sonic! Porque tem o Homem-Aranha que é da Marvel, o Sonic que é da SEGA e agora o Batman que é da DC! Não tem nada a ver com nada! Mas, enfim, tudo bem! O quê que o Batman falou para você? Ele entrou no nosso multiverso e começou a aparecer puns pelo barulho do céu! E ele falou que tem uma dupla fazendo muito... Ai, que nojo! Foi você, né, meu irmão? Ah, vai sim, mano! Olha o Homem-Aranha! Cara, não foi ele! Foi dois caras na cidade que o Batman falou que a gente tem que salvar a cidade dos cagões da cidade! Então, ele deu essa missão para a gente! Você está sentindo esse cheiro de bosta, Sonic? Que nojo, meu irmão! A gente vai ter que acabar logo com isso para poder comer nosso Big Mac, Homem-Aranha! Não é Big Mac, é um cheeseburger! É um Mac-Lanche feliz, Sonic! Ah, um cheeseburger! Tá bom, eu queria um Big Mac! Mas, hein, ele falou que se a gente não... Olha o cocô! Ele falou que se a gente não acabar com esses cocôzentos... É, a galera da DC vai matar, gente! Olha, Sonic! O cocô ali! A gente tem que seguir a pista de cocôs para encontrar os responsáveis por essa nojeira! Ai, meu Deus! O caminhão passou por cima! Cuidado, senhor! Outro cocô aqui! Outro cocô, Trinja! Não, olha, aranha! Não passa por cima! Que nojo! Nós estamos sentindo um cheiro de bosta do caramba! Eles devem estar deixando a cidade toda suja! E daí as autoridades não estão conseguindo limpar! Peraí, peraí! O quê? Deixa eu descer aqui, ó! Aqui, ó! Vem cá! A gente vem aqui! Aqui a gente já consegue limpar um cocô pelo menos! Você vai limpar o cocô? Vou! Ai! Hidrante, sai água! Ah, tem que ser essa daqui! Pronto! Puxa! O hidrante é invencível, Sonic! A cidade está sem água! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Meu Deus do céu! Talvez com esse hidrante nós possamos limpar... Ai! É, o hidrante é invencível! Deixa pra lá! Meu Deus do céu! Talvez, aranha! A pista de cocô traz até essa casa! Essa residência! Olha! Será que os cagões estão por aqui, Sonic? Ai! Eu acho que está vindo daqui! Cara, ainda bem que a gente é super-herói! E aí a gente pode ter passe livre pra entrar nas casas! Sim, a gente tem... Como é que é? Mandado de busca e apreensão pra cocô! Isso! Pra cocô! Deixa eu pegar o negócio na mão já! E... Uou! Ai! Está fedendo essa casa! Ai! Chega de bosta, Sonic! Nossa, cara! Que nojo! Ei! Tem alguém aí? Alguém aí, cagão? Mande um sinal pra saber se tem alguém aqui! Não, não, Sonic! É melhor não mandar sinal nenhum! Ah! Ah! Mandaram! Onde tem que nojo? Ai, que nojo! Tá, parece que comeram uma pizza estragada! Deve ser por isso, ué! Ah! É verdade! Essa pizza! Meu amigo, eu comeu pizza ontem! Ainda mais essa pizza dessa marca aqui! É uma porcaria! Deixa a pessoa com caganeira! Tá, Sonic! Vamos subir aqui! Vem cá! Aqui! Ai! Eu pisei no cucu! Cuidado! Você subiu já? Subi! Estou aqui em cima! Ai, peraí! Deixa eu entrar aqui! Atravesei através da porta! Aqui parece que o banheiro é por aqui! E o cheiro tá ficando mais fedoso! Tá ficando cada vez pior! Ih, cadê? Ah! O Capitão América! O Capitão América! Ai! Ai! Me bate! Para com esse cagão! Para com esse cagão! Que nojo! Ai, esse banheiro está podre! Ai! A gente tem que iria passar por eles na minha areia! Ai, Super Sonic! Ai, com isso! Seus cagões! Ai! Meu Deus! Corre, Sonic! Eu não quero mais ver isso! Ai, eu já sei! Eu vou jogar bomba de água! Vou jogar bomba de água aqui! São os peróis! Bomba de água! Você tem que... Ai, eu acabei explodindo eles! Toma! Eu vou jogar esse aromatizante aqui de ambiente! Toma! Cadê? Pronto! Aromatizante de ambiente! Vou deixar a cidade mais cheirosa! Olha o Sonic! O Sonic! Ele está pronto! Derrotei ele! Vai, vai, vai! Aromatizante de ambiente! Hum, bom ar! Bom ar! Bom ar! Está mais cheiroso! Está bom! Agora pula na piscina para se limpar! Cadê? Cadê? Viu? Prontinho! Eu estou preso na casa! Prontinho, Sonic! Eu estou limpo agora e a gente jogou bomba de água na cidade inteira! E derrotando eles, eu acho que todos os cocôs da rua vão desaparecer! Será? O que está sentindo isso, Sonic? Está perdendo! Está derroto! Uou, vai subir tudo! Uhul! Uou! Ah, que é a piscina! Uou! Uou! Prontinho! Ai, porra! Cara, deixa eu pular na piscina, eu não pulei ainda! Uou! Pronto! Nossa, Sonic! Nós acabamos batendo no Capitão América e no Super Sonic, a gente não poderia fazer isso! Pronto! Cara, mas eles acabaram cagando pela cidade toda e isso não se faz! O que importa é que nós salvamos o dia e agora o Batman vai ficar super feliz, eu acho! Vamos ver! Olha, não tem mais nenhum cocô pela cidade, está tudo limpinho! Tudo limpo graças ao bom Homem-Aranha e o Sonic! Legal! Agora sim eu vou poder ir lá e comprar outro McLaren feliz pra gente, Sonic! Fica aí me esperando! Tá, vou te esperar! Vou eu de novo cuidar desse aranha móvel! É! Agora que eles derrotaram os regões, eu fiquei mais forte! Caraca, o carro para pra... Batman, você está muito forte, cara! Obrigado, Sonic! Você fez sua missão direitinho! Agora a cidade está limpa e o Batman está super poderoso! Agora eu vou pegar o seu carro! Tchau! 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 Ai, 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 galera, tudo deu errado! Galera, como vocês puderam acompanhar aí, parece que deu um pouquinho errado essa história. O Batman estava com alguns interesses pessoais em cima do Sonic e por isso que ele fez essa ameaça com ele. Mas tudo bem, no final das contas a gente se divertiu pra caramba, deu muita risada vendo o Capitão América naquela situação constrangedora e horrível e pelo menos derrotamos e limpamos a cidade, é isso que importa. Agora eles vão comer o McDonald's e vão ficar felizes com os melhores amigos Sonic e Homem-Aranha. Tamo junto e até a próxima aventura! Fui!